Podemos dar início à reunião da Comissão de Cultura, primeira reunião ordinária, aqui na plenária Maria Ortiz, a chegada do vereador Nami, importante vereador da cultura do município, vamos ler aqui o primeiro processo, processo 10.838.2013, projeto de lei 471.2013, do vereador Rogerinho Pinheiro, dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de vídeo educativo no município, das sessões de cinema de peste e atras, ou eventos culturais realizados no município de Vitória e da outras providências. O vereador, o relator foi o vereador Devani Ferreira, deu para o ser pela aprovação da matéria, como voto o vereador Nami-Cheque. Enquanto o vereador Nami-Cheque se compõe para a reunião da comissão, vereador, pode me prestar só um minutinho aí, o projeto? Na emenda aqui, junto com o artigo primeiro, já retrata bem o projeto. É obrigatória a apresentação de vídeo educativo, cujo conteúdo incentive a preservação do meio ambiente e a valorização do respeito às pessoas, em especial às crianças e aos idosos, a ser projetado na abertura das sessões de cinema, peças teatrais e eventos culturais. Parágrafo primeiro, o vídeo educativo de que trata esse artigo deverá ter duração de, no mínimo, dois minutos e será apresentado antes da atração principal. Parágrafo segundo, para fim de aplicação dessa lei, eventos culturais serão todas as apresentações de cinema, teatro, shows musicais e demais eventos similares. A produção dos vídeos educativos será de responsabilidade das empresas que assumirem o encargo pela apresentação cultural. Para a elaboração do vídeo educativo, a empresa poderá utilizar-se de benefícios fiscais como doação e patrocínio nos termos da lei federal. Parágrafo segundo, no caso da produção do vídeo educativo mediante patrocínio, será vedada a publicidade compatível com a preservação do meio ambiente ou valorização do respeito às crianças e aos idosos. Estabelecimentos comerciais que descumprirem o disposto na lei estarão sujeitas as seguintes sanções. Notificação para o cumprimento, suspensão do funcionamento por 30 dias, cassação de alvará de licença e funcionamento para o estabelecimento na reincidência da irregularidade. Despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de ações instrumentárias próprias, suplementadas, se necessário. A justificativa do vereador aqui é para prestar informações sobre o meio ambiente, disseminar conhecimento essencial em prol da manutenção dos biomas, em contraponto aos fenômenos de aquecimento global, degradação das geleiras, emissão de gases poluentes, derrubadas das florestas e, nesse sentido, agregar a força dos cidadãos de diversas classes sociais e, em especial, formadores de opinião para a preservação. Bom, eu tenho uma observação a fazer importante aqui, principalmente no caso de eventos teatrais, já que os teatros normalmente não dispõem de equipamento de vídeo que permita a exibição desse tipo de vídeo. Em função disso que eu acabo de relatar, em função de também considerar que o tempo mínimo de dois minutos é muito extenso, acho que 30 segundos, como qualquer veiculação que a gente acompanha todos os dias na televisão, já é mais do que suficiente para esse tipo de mensagem educacional. Eu gostaria de pedir vistas ao processo para poder discutir melhor com o vereador. Concedido vista ao vereador Marcos da Mata, até porque o vereador conversando comigo aqui achou o projeto muito interessante, que pode ser fazer uma emenda no projeto conversando com o vereador Rogério e esse processo pode vir, ser bem útil na cidade de Vitória, dado à vista o processo ao vereador Marcos. Segundo processo, número 11, 509 de 2013, projeto de lei 506, barra 2013, do vereador Rogério Pinheiro, dispõe sobre a criação de programa Mais Turismo, relator vereador Devani, deu pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Marcos. Voto com o relator. Como voto, vereador, não enxergue. Boa tarde, vereadores. Marcelão, nosso presidente da comissão, vereador Marcos da Mata. Esse projeto já foi aprovado na comissão de justiça, portanto, aqui nós estamos analisando o mérito dele. Se lá ele foi aprovado, na sua constitucionalidade, no seu mérito, ele é muito bom. Ele fala de um programa de turismo. Esse programa Mais Turismo será constituído por uma linha de ônibus especial que circula pelos principais pontos turísticos da cidade. Pode incorporar a população dos bairros populares ao que a nossa cidade tem de mais importante, que é a sua própria história. Eu, então, concordo inteiramente com as paradas propostas, Prefeitura, Câmara, Costa Pereira, Teatro Carlos Gomes, Mercado da Vila Rubim, Catedral, Gruta da Onça. Então, foram selecionados os pontos realmente mais importantes da nossa cidade, Museu Salomão Jardim, A Ilha das Caieiras, Pacta da Pedra da Cebola, etc. Então, eu estou de acordo e voto com o relator. Eu também como presidente, gostaria de votar e voto sempre. Vou votar também como relator. Queria de antemão já fazer uma saudação ao presidente do Conselho Municipal de Cultura. Eu me sinto muito honrado de ter o presidente do Conselho aqui hoje, o senhor Júlio aí presente, que a gente vai tratar agora de um assunto do qual o Conselho Municipal tem se reunido muito, em função do Plano Municipal de Cultura. e a gente vai tratar desse assunto aqui agora. Fica aí a minha saudação ao presidente e aos demais pessoas da cultura que estão presentes. O Conselho Municipal tem um plano de cultura que está lá, o meu. O Conselho está se reunindo para ver algumas emendas que eles estavam querendo fazer. Só que eu não quis fazer emendas sozinho para dizer que eu quero estar junto com o plano, com a cultura. Eu falei o senhor, não vou fazer isso. Eu vou estar com você na Comissão de Cultura. Eu falei o senhor. E aí eles fizeram uma... Na Comissão de Justiça ou do que Justiça? É, porque ele tem que deixar a capa, porque ele é o Marcelo, as duas coisas, ele é presidente da Comissão de Cultura, ele é membro da Comissão de Cultura, e lá como membro da Comissão de Justiça ou relatora. E aí eles fizeram um pedido aqui, na Comissão de Cultura, posso até ler aqui, né, seria até interessante ler o microfone, para os contores da gente aí, pedindo um prazo maior, uns dias, e eles vão passar lá em cada reunião, um vereador, para o vereador que queira assinar junto com ele, e vai ficar uma emenda de um vereador só. É, as emendas precisam ser todas apreciadas na Comissão de Justiça. Isso, isso. Ele é o relator. Isso, isso. Não, já está pronta hoje, porque hoje, o cara vai estar pronta hoje. Ele vai recolher as emendas do pessoal, a propão, e vai ser um desejo apreciado com a Comissão de Justiça. Já está pronta, já está pronta, a emenda já está pronta. Só que, para outras três horas, ele não conseguiu entregar o... Está bom. Entendeu? Está pronta hoje. Isso. Até essas vezes, a Comissão, eles fizeram até aqui, ó. Então, você está pedindo a pergunta, se for na pauta da Comissão de Justiça, e você relata, desde, das emendas que estão sendo deputadas. A gente deu uma pequena parada aqui, para que os vereadores pudessem entender o que está ocorrendo em relação ao Municipal de Cultura, em relação ao Conselho Municipal. Eu vou ler aqui o ofício que o Conselho Municipal de Cultura nos enviou. Ofício número 11, 2014. Sentimos o senhor Marcelo Freitas, presidente da Comissão de Cultura. Primeiro senhor, venho por meio disso solicitar aqui o processo número 22, 2012, 2014, projeto de lei 80, 2014, citado pelo Municipal de Cultura, de Vitória, seja apreciado nesse momento na comissão. Na 23ª reunião extraordinária, realizada nesta quinta-feira, 24 de abril de 2014, o colegiado desse Conselho deliberou que ele solicitaria a esta comissão que a apreciação do plano de cultura fosse adiado, uma vez que o documento enviado à V. Exª, ao Poder Executivo Municipal, sofreu significativas alterações em relação aos documentos anteriores aprovados. Então, o pessoal do Conselho está pedindo que a gente possa adiar que na próxima terça-feira, na comissão de justiça, será apreciada a emenda do Conselho Municipal. Se tem algum vereador que discorda, por favor, se manifeste. Nenhum vereador discordando, então foi aprovado aqui na comissão de... de cultura é um caminhamento proposto pelo Conselho. Nada mais a tratar. Alguém quer, antes de encerrar, fazer alguma fala? O vereador Max, o vereador Manchek? Eu tenho só um questionamento de ordem técnica. Depois dessas emendas apreciadas pela comissão de justiça, a matéria volta à comissão de cultura. Volta. Aí que ela vai para a comissão. Ela não entrou na comissão de cultura ainda, porque ela primeiro precisa passar pelo crivo da comissão de justiça. Aí ela segue para a comissão de cultura. Então, não veio para cá ainda. Já tramitou na justiça, foi apresentada a emenda de um vereador Luiz Emanuel, vai voltar para a comissão de justiça e depois vai à comissão de cultura e aí dá para se encerrar a plenária. Eu só estou falando que o Max fez uma confusão ali. Aqui não está instalada a comissão de justiça. Não, eu entendi. É porque, sim, eu voltei para casa agora, estou querendo entender onde é que está a tramitação desse processo. Como a gente está discutindo sobre ele aqui na comissão de cultura, eu entendi que talvez tivesse sofrido uma emenda aqui nessa comissão. E por isso teria retornado à comissão de condições de justiça para apreciar. Exatamente. Mas aí vocês estão me dizendo que ele não teria vindo para a comissão de cultura. Ainda não. Na comissão de condições de justiça, lá na comissão de condições de justiça, ele sofreu uma emenda e por isso lá está sendo apreciada a emenda. Não. Então, ele já tinha sido aprovado na comissão de condições de justiça, veio para cá quando... O que foi aprovado na comissão de justiça foi o projeto enviado pelo executivo. Certo. Essas emendas apareceram lá na comissão de cultura. Lá não, aqui na comissão de cultura. Na comissão de cultura. Apareceram lá. Aqui. Emendas do vereador Devani, do vereador Luiz Emanuel, o relator dela na comissão de cultura não é o vereador Marcelão. O vereador Marcelão é o relator lá na comissão de justiça. Ah, por isso que ela retornou, o vereador Marcelão, na comissão de condições de justiça, que é o relator da matéria lá, para analisar as emendas que foram feitas aqui nessa comissão. É, e ele está aguardando mais emendas. Então, é isso. Então, o processo deixou de ser votado pela comissão de cultura em função das emendas. Exato. Retorna à comissão de condições de justiça para avaliar a constitucionalidade e legalidade dessas emendas, para que depois volte a ser apreciado definitivamente pela comissão de cultura. Isso. É isso? São duas naturezas de emendas procedentes do vereador Luiz Emanuel. Já dou uma sugestão, vereador Nome, vereador Max. Eu fiz a pergunta, vereador Marcelão, você, senhor presidente, me permita só, eu só queria entender, se depois que o processo veio de lá para cá, se aqui o processo havia sido aprovado com as emendas, já com as emendas do vereador Luiz Emanuel, para que retornasse à comissão de condição de justiça apenas para análise da legalidade e constitucionalidade, e que depois disso ele seguiria para o plenário ou para alguma comissão. Então, a minha pergunta é respondida. Não foi analisada, não foi votada ainda pela comissão de cultura, retornando para a comissão de condição de justiça, para depois voltar para cá para sinalizar do mérito, já com as emendas tendo sido votadas à sua legalidade e constitucionalidade. Isso. Eu queria, assim, para concluir, dizer que o vereador Luiz Emanuel fez a emenda, assim, no maior das boas intenções, eu não tenho dúvida disso, do qual até irei conversar com o vereador Luiz Emanuel, para que a gente possa derrubar, o vereador Max, o vereador Nami, e eu também faço parte dessa comissão de justiça, que seja validada só a emenda do Conselho Municipal de Cultura. Está entendido? Entendeu, Max? Entendeu o nome? Para não que não se cria um vereador, faça uma emenda, outro faça outra, que o pedido do Conselho seja respeitado aqui nessa casa. Está entendido? Está entendido isso, Max? Entendeu? Que essas emendas vão ser apresentadas. Por isso que o Conselho pediu que não se colocasse nada hoje, pediu adiamento, em relação às assinaturas de todos os vereadores dessa casa. Então, dado por encerrado, até terça-feira que vem, convido até terça-feira que vem, presidente do Conselho, na reunião de justiça, é importante a presença de vocês também. Mais nada havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores, vereadores, eu declaro encerrada a reunião. Convocos para a próxima reunião, que ocorrerá dia 4 de julho, às 15 horas, no plenário dessa casa. Muito obrigado. Obrigado.